O triste fim do Alemão dos Trapalhões Carlos Kurt nasceu no Rio de Janeiro em 1933 Nos Trapalhões, ele se consagrou encarnando vários vilões que normalmente se davam mal com as armações de Didi, Dedé e companhia Por conta dos cabelos louros e olhos claros, ele ganhou o apelido de alemão O ator permaneceu no elenco dos Trapalhões até 1993 quando foi diagnosticado com mal de Alzheimer Por conta das sequelas da doença, ele se viu obrigado a se afastar da vida artística Com problemas financeiros, ele foi viver no retiro dos artistas em 1996 O ator acabou esquecido pela mídia e pelos amigos Antes de morrer, ele tinha dois desejos Queria uma dentadura e rever Renato Aragão Ele ganhou uma dentadura de um amigo, mas não conseguiu rever Renato Aragão Carlos Kurt morreu em 2003, aos 70 anos, vítima de parada cardíaca Eu voltarei Música